Nesse instante, Curitiba para para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Maior que o meu amor A música da minha vida É a vontade de dizer que não te amo Que não te quero, não te peço e não te chamo Bem, ontem começamos a contar a história de Hugo e Janete Fazendo uma breve retrospectiva De uma tacada só, Hugo recebe a notícia de que sua esposa e seu irmão Haviam morrido num acidente de automóvel Dias depois, baseado em recados encontrados no celular do falecido Ele descobre que, na verdade, Reginaldo e Catarina estavam tendo um caso Chocado com a tragédia e a descoberta da traição Hugo pede licença do emprego e sim clausura em sua casa Até que sua cunhada e irmã de sua esposa falecida O procura preocupada No meio da conversa Ela ressalta as qualidades de caráter de Reginaldo e de Catarina O que provoca em Hugo a vontade de contar a verdade E é a partir daí que retomamos a narrativa Metade de mim queria contar Precisava contar Ela precisava saber Metade de mim queria se livrar de uma vez por todas Daquele terrível segredo que me torturava Mas a outra metade A metade mais racional Pedia que eu me calasse Dentro de mim, duas forças contrárias duelavam Uma me puxava de um lado E a outra me empurrava para o outro E foi então que no impulso Eu segurei a minha cunhada pelos ombros Olhei bem no fundo dos seus olhos e falei Olha, tem uma coisa que você precisa saber, Janete Eu descobri que É uma coisa muito grave a respeito do meu irmão E da Catarina No que falei aquilo Notei que ela mudou O semblante dela mudou Primeiro Suspirou profundamente Depois Baixou os olhos Eu acho até que já sei o que é Sabe? Mas como sabe? Você andou fuçando no celular do Reginaldo? Ela negou No celular? Não Mas por quê? Acabei contando tudo sobre as mensagens que tinha encontrado E contei tudo assim Sabia que os dois estavam tendo um caso? Saber eu não sabia Mas Já desconfiava Mas por quê? Você chegou a ver alguma coisa? Esses tempos eu encontrei um cartão de aniversário Que ela mandou para ele E ali naquele cartão tinha escrito umas coisas que Enfim, acho melhor a gente deixar isso para lá Até porque Agora já não tem mais importância A gente ficou se olhando em silêncio Durante algum tempo Compartilhando a mesma dor e as mesmas dúvidas Até que eu perguntei Mas e agora? O que a gente faz? Não faz nada Os dois estão mortos mesmo? Fazer o que agora? No fundo Ela tinha razão Realmente naquelas alturas Não havia mais nada a fazer Depois do baque Meu irmão morto Morta também a minha cunhada E a descoberta daquela traição dupla Tentei de todas as formas Retomar a minha vida Até porque de nada adiantaria Ficar trancado em casa Remoendo Amargura Voltei a trabalhar E aos poucos Fui retomando a minha vida do jeito que dava Do jeito que era possível Era muito raro Eu encontrar a Janete Até que Num determinado sábado Ela apareceu Da minha casa Nisso já tinha se passado Oito meses Daquele acidente Conversamos um pouco Até que a certa altura Ela me fez aquele convite Então Hugo Eu estava pensando em dar um pulinho lá na chácara Ver como é que estão as coisas Desde que o Reginaldo morreu Que a gente não voltou mais lá Se não iria comigo É que se ir lá sozinha Eu acho que eu não vou me sentir muito à vontade Você entende? Claro Janete Claro Eu vou com você sim Sem problema Acabamos indo Naquele mesmo sábado Eu Minha cunhada E meu sobrinho de 5 anos A ideia Era passar a noite lá E voltar apenas No domingo à tarde Ela queria fazer Uma faxina na casa Ver como estava O mato em volta No fim Acabamos passando Um final de semana Bacana Bastante agradável Foi inevitável relembrar Os momentos Que passaram ali Com a Catarina A gente costumava Ir muito àquela chácara Eu, minha esposa Meu irmão E minha cunhada O estranho É que eu olhava Para a Janete E era como se estivesse Olhando para a Catarina As duas eram Tão parecidas O fato é que Não sei como Mas A partir daquele Final de semana Eu passei A olhar Para a minha cunhada Com outros olhos É até estranho Falar isso Porque Apesar de muito Parecidas Eu nunca tinha Olhado para a Janete Com segundas intenções Nem jamais A tinha confundido Com a minha esposa Apesar de toda A semelhança Até porque Eu amava a Catarina Só tinha olhos Para ela Só que depois Do que aconteceu Eu não sei Se por carência Ou se Pela falta Que a minha esposa Me fazia Algo na minha cunhada Começou a me despertar Atenção De um jeito Como nunca Tinha acontecido antes O fato é que Comecei a me sentir Confuso Diante dela A ponto de não Conseguir parar De pensar na minha cunhada Na hora de dormir Por exemplo Sua imagem Não me saia Da retina Lá na chácara Por exemplo Naquele final De semana Eu fiquei Reparando No seu jeito Enquanto ela Preparava a comida Não sei explicar Mas Algo começou A Acontecer Dentro de mim E isso Ficava ainda Mais evidente A cada vez Que a gente Se encontrava Sabe Não era mais A mesma coisa Não era mais Antiga Janete Que eu via Minha cunhada Não As coisas Que eu senti Agora Eram coisas Diferentes Ela também Ficava Perturbada Quando chegava Perto de mim Eu sentia Isso Aquilo nunca Tinha acontecido Quando a Catarina Era viva O fato É que Talvez Por carência Talvez Por saudade Que eu sentia Da minha esposa Ou mesmo Pelo fato De ela ser Tão parecida Com a irmã Eu comecei A me ligar Nesta mulher Mais do que deveria Até que Certo dia Foi até Sua casa E acabei Ficando para jantar Nessas alturas Um ano E meio Tinha se passado Desde a morte Da minha mulher E do meu irmão Depois de Comermos Ela colocou O filho Para dormir E ficamos Ali na sala Conversando Até que De repente Nossos Olhares Se encontraram Eu fiquei Olhando Para ela Querendo dizer Coisas que Nem eu mesmo Sabia direito Que eram Ou talvez Até sabendo Mas com medo Da sua reação Até que De repente Não sei o que me deu Um impulso Uma vontade Irresistível Me aproximei Dela E lhe roubei Um beijo Ela a princípio Correspondeu Mas em seguida Se retraiu Por que isso Hugo? Eu não soube Nem o que dizer Ficamos ainda ali Olhando um para o outro Em silêncio Até que Ela se levantou E foi Na direção Da cozinha No impulso Eu fui atrás Janete Espera Fui atrás E acerquei Contra a pia Não sei o que Deu em mim Eu Eu parecia Enfeitiçado Eu parecia Drogado Ou quem sabe Apaixonado E o fato É que A beijei Novamente Desta vez Ela não Ofereceu Resistência Simplesmente Me abraçou E se deixou Ser beijado Ficamos ali Abraçados Curtindo aquele Momento Por algum tempo Minha boca Colada Na sua Até que Bem devagar Eu fui Conduzindo Em direção Ao quarto Uma vez Na cama Delicadamente Comecei a tirar A sua roupa Até aquele momento Ela não tinha Oferecido Resistência Nenhuma Pelo contrário Também Parecia estar Querendo Só que A certa altura Não sei o que Aconteceu Ela me empurrou Para 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 Por favor Hugo Para Não é certo O que as pessoas Vão dizer Mas Janete Eu pensei que você Também quisesse Eu quero Só que Só que o que Janete Se você quer E eu também quero Qual é o problema O problema É que não é certo Você foi casado Com a minha irmã Eu fui casado Com teu irmão Mas e daí Será que você esqueceu O que eles fizeram Com a gente Eles nos enganaram Eles nos passaram Para trás Nos traíram Eu sei Hugo Eu sei Mas Isso não nos dá O direito Além do mais O que as pessoas Vão pensar Por favor Hugo Vai embora Mas Janete Vai embora Hugo Por favor Não quis forçar A barra Apesar de sentir Que no fundo Ela também Me queria Há muito tempo Que ela não me olhava Como antes Agora Ao contrário Havia nos seus olhos Desejo Paixão O fato é que Não estaríamos fazendo Nada de errado Se fizéssemos amor Meu Deus Éramos dois viúvos Livres E desimpedidos Que não deviam Satisfação a ninguém Errados Tinham sido eles Meu irmão E minha mulher Que nos apunhalaram Pelas costas Quando ainda Eram vivos Que usavam Aquela chácara Em balsa nova Como palco Daquela pouca Vergonha Que eu só Descobri Quando fui lá Mexer No telefone Do meu irmão Porque se eles Não tivessem Morrido Talvez Continuassem Nos enganando Até hoje Mesmo assim Achei melhor Dar um tempo Antes de voltar A procurá-la Até porque Me senti Constrangido Pelo que aconteceu Cheguei a pensar Que talvez Tivesse passado Dos limites Até que Duas semanas Depois Ela apareceu Na minha casa Desta vez Sozinha Dizendo que Tinha deixado O menino Na casa da avó Tão logo Ela entrou E eu a recebi Ela já foi Perguntando Está tudo bem? Fiquei preocupada Com você Se não apareceu Mais Não ligou Só balancei A cabeça Como dizendo Que sim Estava tudo bem Comigo Até que A certa altura Visivelmente Constrangida Ela pediu Desculpas Pelo acontecido Voltou a dizer Que não achava Certo Que ainda Era muito cedo Para se envolver Com outro homem Menos ainda Sendo esse outro Exatamente eu Seu cunhado Nessa hora Eu interrompi Cedo Mas pelo amor De Deus Janete Como cedo Faz quase dois anos Que tudo aconteceu Além do mais O que que tem o fato De eu ser O teu cunhado A gente não está Fazendo nada de errado Eu sei Hugo Só que Entenda Eu tenho medo Não é tão simples assim Você faz parecer Como se fosse a coisa Mais simples do mundo Mas não é Mas é claro Que é simples Janete Eu sou viúvo Você viúva Teu marido está morto Minha mulher também Sem contar O que eles fizeram Com a gente Quando eram vivos Medo de que Meu amor Eu pensei que você Também estivesse gostando De mim Pelo menos um pouco É que eu estou Muito confusa Hugo Nem eu mesma Sei mais O que eu quero E também eu tenho medo Do que as pessoas Vão falar A minha mãe Por exemplo Eu não quero nem imaginar A reação dela Se souber que a gente Tem qualquer tipo De envolvimento Mas foram eles Que traíram a gente Janete Eu sei Só que ninguém Mais sabe disso Nem a minha mãe Eu nunca contei Para ninguém Para resumir Era ter medo Medo de tudo Não exatamente Medo de se envolver Comigo Mas medo Da opinião Dos outros Ela tem medo Do que vão dizer Do que vão pensar Tem medo Da opinião Da mãe Dos parentes Dos vizinhos Até da opinião Do filho Que só tem Cinco anos Coisa que Sinceramente Eu não consigo entender E não entendo Porque não é justo Garanto Que meu irmão E a irmã dela Não pensaram Duas vezes Antes De nos apunhalar Pelas costas Se alguém Deve ser Condenado Nessa história São eles Mas no fim Quem está pagando Somos nós Temos conversado Muito sobre isso Só que não consigo Convencê-la A virar a página E tentar ser feliz De novo Do meu lado Meu Deus A gente merece isso Não apenas Pelo fato De termos sido traídos Mas Porque Já sofremos Tanto Merecemos Uma segunda chance Podia ser Com qualquer outra Pessoa Mas Fazer o que Se nos apaixonamos Quem sabe Tenha sido Um modo Que o destino Encontrou De nos compensar Por tudo Que sofremos No fundo Eu acho Que ela tem dúvidas Do que eu sinto Por ela Por isso Ainda Mantenho o pé atrás Tanto que um dia Ela chegou a me dizer Será que você Realmente está gostando De mim Hugo Será que você Não está Simplesmente carente Com saudades Da minha irmã Confundindo as coisas Às vezes acontece A gente confunde Os sentimentos Eu também Já pensei Muito nisso Já me torturei De tanto Me fazer Essa pergunta No começo Talvez 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 Eu realmente Olhava para ela E mesmo sem querer Enxergava a imagem Da minha mulher Só que agora não O tempo passou E tudo mudou Hoje eu sei O que eu quero Hoje eu sei Por quem Estou apaixonado Estou apaixonado Pela Janete E de um modo Como nunca Estive Apaixonado Por mulher Nenhuma Nem mesmo Pela Catarina E isso Ficou ainda Mais claro Para mim Depois daquele Beijo Daquele momento Em que Estive nos braços E quase Fizemos amor No fundo No fundo Eu acho Que estive Casado Com a irmã Errada O tempo todo E digo isso Sem o menor Peso na consciência Pena Que ela seja Tão medrosa Tão insegura Porque eu sinto Aqui no meu coração Que ela também Me quer Além de ter medo Da opinião Dos outros Ela também duvida Dos meus sentimentos Eu sei Para ela Eu estou apenas Carente Confuso Não sei mais O que fazer Para convencer Essa mulher Sempre que estamos Próximos Eu sinto Uma força De atração Quase impossível De resistir Na nossa Última conversa Ela me pediu Mais um tempo Para pensar Antes de Tomar Qualquer decisão Falei Que lhe dava Todo o tempo Do mundo Desde que ela Pensasse com carinho Na minha proposta Eu tenho certeza De que Deus Abençoa A nossa união E também As pessoas Nossos parentes Nossos amigos Eu tenho certeza De que todos Vão entender Que não estamos Desrespeitando A memória De ninguém Olha se for Preciso Eu sou capaz De contar Para todo mundo Que quando vivos Meu irmão E minha mulher Nos traíram Não posso passar Por bandido Nessa história Nem eu Nem ela Não é justo Lembra daquilo Que eu Te escrevi Janete Você lembra Aquela frase Que eu encontrei Na internet E da qual Gostei tanto E que depois Te mandei Por mensagem Através do celular Primeiro Falei que te amava Que queria muito Passar o resto Da minha vida A teu lado Depois completei Com aquela mensagem Que eu encontrei Na internet Na dúvida Escolha sempre Aquilo que faz O teu coração Vibrar Apesar de Todas as Consequências Por favor Me dê uma chance De te fazer feliz É só isso Que eu te peço Janete A vida é tão curta Para a gente ficar Se prendendo A inseguranças Preconceitos Medos Dúvidas Pense Naquela frase Na dúvida Escolha sempre Aquilo que faz Teu coração Vibrar Apesar de Todas as Consequências Pense Porque eu Eu já decidi Não há nada Nesse mundo Que faça Meu coração Vibrar Tanto Quanto pensar Em nós dois Juntos Quem sabe Para sempre Apesar de Carelês Whispers A Good Friend To the heart And mind Ignorance Is kind But there's no Comfort In the truth Pain Is all Se inscreva no canal 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 E aí